Fala galera da torcida Tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área. Neste vídeo eu quero deixar você informado sobre São Paulo e Corinthians que se enfrentam neste domingo às 4 da tarde no Morumbi. A capital paulista vai parar para assistir São Paulo e Corinthians, o majestoso, na semifinal do Campeonato Paulista de 2022. Você, torcedor de São Paulino, não pode perder esse jogo de maneira nenhuma. Então nós vamos ver os destaques e detalhes desta partida entre São Paulo e Corinthians. Você vai conferir agora aqui no Turbina Tricolor, informação do São Paulo, treinamento na sexta-feira e neste sábado já o Rogério Senna trabalhando bastante bola parada. Você vai conferir as informações também da escala de arbitragem e uma provável escalação do Rogério Senna para este jogo. Além disso, você vai conferir a transmissão desta partida, por onde você pode assistir São Paulo e Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista de 2022. Mais uma vez, o meu agradecimento a você, torcedor São Paulino e torcedor de outros clubes que também vêm apoiar o canal. Se você chegou agora por aqui, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos e também deixe o seu like. Se no final a informação não valer a pena para você, você tira o like e não tem problema nenhum. Mas se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque a sua inscrição contribui bastante aqui com o canal. E assim que subir o vídeo aqui, a plataforma vai informar você e eu fico já muito agradecido e já antecipo aqui os meus agradecimentos a você, torcedor São Paulino. Nós vamos para o vídeo para falar da escalação do São Paulo, sendo que o Rogério Senna trabalhou bastante, várias ações no time, a escalação provável para este jogo, lembrando que tem alguns desfalcos. Deve contar aí o São Paulo no 4-1-3-2 ou no 4-4-2, mudando algumas posições. Então, Jandrei, Miranda, Diego Costa, Rafinha e o Elito fecham o grupo de zaga. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Alisson, os meios ali do São Paulo e no ataque, Caleri e Luciano no 4-1-3-2. Se o Rogério optar por um 4-4-2, ele deve colocar o Nicão na vaga do Patrick e mudar o Alisson para a esquerda, puxando o Nicão para a direita. Se o Rogério mudar o sistema para um 4-3-3, o Alisson deve cair aberto pela esquerda e aí ele deve fazer um tripé com Pablo Maia, Patrick e o Rodrigo Nestor, trabalhando ali os dois um pouquinho mais à frente. Lembrando que a posição do Gabriel Sara está sendo ocupada pelo Patrick aqui neste campinho. Outras mudanças que o Rogério pode fazer é colocar o Marquinhos ou o Rigoni no ataque ao lado do Caleri. Lembrando que o Luciano e o Caleri são os jogadores mais decisivos desse São Paulo. Além disso, o Eder pode pintar ali como uma opção no ataque. Eu acredito que ele deve começar esse jogo com o Caleri ou com o Luciano, pelo menos ali os dois, que são os jogadores que têm mais decisão, que em jogos como este são mais decisivos, jogam melhor. Esse deve ser o provável time do São Paulo para enfrentar o Corinthians neste sábado no Morumbi, neste domingo no Morumbi, às 4 da tarde. As informações de transmissão, galera, você pode acompanhar este jogo pela Record TV, Premiere, TNT Sports, HBO Max e também pelo Paulistão Play. São as informações de transmissão desta partida. As informações do jogo, do time do São Paulo. São Paulo que treinou na última sexta-feira. Tricolor que vai enfrentar o rival, o majestoso, treinou bastante. Tem aí a foto do Gabriel, é o Gabriel Neves, que deve aparecer entre os relacionados, mas não deve ir a campo. Gabriel Sara desfalca o Tricolor. Arboleda também acompanhando a seleção equatoriana não estará à disposição do Rogério. Então o São Paulo que fez um trabalho de 11 contra 11. O Rogério Senni promoveu um trabalho técnico e tático durante o treinamento do São Paulo. Um tático de área a área, com campo reduzido e depois ali uma movimentação um pouquinho maior, 11 contra 11. Movimentação de troca de passes constantes durante o treinamento para todo o elenco. O Rogério Senni que treina bastante a saída de bola e fez um trabalho ali com aquecimento de bola também, comandado pelos preparadores físicos do São Paulo na última sexta-feira. Neste sábado já houve treinamento de bola parada, treinamento também de pênaltis, cobrança de pênaltis e também cobrança de escanteios. Bola parada, escanteio ofensivo, defensivo, cobrança de pênaltis, cobrança de faltas. O Rogério treinando este São Paulo para o Clássico contra o Corinthians, com choque majestoso. Informações aí de arbitragem, galera. Domingo, 27 de março de 2022, na escalação aqui da arbitragem do jogo, né? Vinícius Gonçalves Dias Araújo, árbitro já experiente, 43 anos. Alex Ang Ribeiro, o assistente número 1. O assistente número 2, Leonardo Tadeu Pedro. Aí, Pablo Rodrigo Soares de Oliveira, o quarto árbitro. Roberto Perassi, o analista de campo. E o José Cláudio Rocha Filho estará no VAR, também já experiente, com 43 anos aí. Tudo indica que será uma arbitragem mais tranquila. Fabrício Porfirio de Moura, o Avar número 1. Silvia Regina, observador de VAR. E o Walter de Lima Coelho Jr., o Quality Manager, tá certo? Os outros aqui, praticamente aí, são mais operadores, não tem muita necessidade. Informações principais é o árbitro do jogo, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. O Alex Ang Ribeiro, o assistente número 1. E o Leonardo Tadeu Pedro, aí, assistente número 2. Que estarão dentro do campo, comandando a partida entre São Paulo e Corinthians. Informações também, né, galera? Da semifinal que acontece, neste sábado 26 de março de 2022, Palmeiras e Red Bull se enfrentam também à semifinal, comandada aí no Allianz Parque, o jogo de número 103 desta temporada do Paulistão. O jogo, às 6h30, tem transmissão do Paulistão Play, YouTube e também Premiere. Aí tem a informação entre Palmeiras e Bragantino. E o jogo que acontece de São Paulo e Corinthians, você, torcedor, já vai entrar sabendo, né? E o time do São Paulo, quem passou para a final? Isso também é muito importante, o jogo do São Paulo e do Corinthians. As outras semifinais que acontecem, né? Para torneio do interior, os times que são classificados em melhor campanha, acabam recebendo também a oportunidade de ser o campeão paulista do interior. Então, Botafogo e Inter de Limeira se enfrentam no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo na segunda-feira, dia 28 de março, às 19h da noite. E Ituano e Água Santa também se enfrentam, às 19h da noite, no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu. O jogo de número 106. E aí os dois definem aqui a final para o troféu do interior paulista, galera. Estas são as informações da semifinal que acontece, ou melhor, das semifinais que acontecem entre os outros times também do interior, né? Então, São Paulo e Corinthians fazem o majestoso neste domingo, às 4h da tarde. Muita expectativa para este jogo, galera. Aproximadamente já 48 mil ingressos vendidos para São Paulo e Corinthians. Lembrando que é um mando de torcida única. Você, torcedor, que vai ao estádio, lembre de levar a sua carteirinha ali de vacinação. Se você também puder levar os testes, se você não tem aí a sua carteira em mãos, leve ali o teste comprovando aí o negativo para este problema de saúde mundial que nós estamos vivendo ainda. Todo cuidado, né? É pouco, galera. Então, vamos tomar cuidado aí no transporte público. Tudo o caminho que você vai percorrer até chegar ao estádio. Eu tenho certeza que será um domingo muito abençoado para o torcedor São Paulino. E nós temos a confiança nesse time do Rogério. Lembrando que a mudança do ímpeto desse time também deve todo reconhecimento aí ao Rogério. Eu sei que o São Paulo já há muito tempo nós tínhamos uma preocupação com o São Paulo em fase decisiva. Agora a gente tem um pouco mais de confiança e só de jogar no Morumbi já muda bastante também a situação do São Paulo. O favoritismo talvez mude de lado porque o São Paulo joga no Morumbi e tem o apoio da torcida. Mais uma vez, o meu agradecimento a você, torcedor São Paulino. Vamos juntos pelo São Paulo. Eu acredito que o São Paulo pode se classificar para a final mais uma vez. Eu acredito na vitória do Tricolor. Não vou aqui arriscar um placar, mas a diferença não será muito grande. Eu acredito que é uma diferença de um ou no máximo dois gols aí contra o rival de Itaquera. Mais uma vez, meu agradecimento. Muito obrigado você, torcedor São Paulino. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha os vídeos. É de estrada importância a sua participação aqui no Turbina Tricolor. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço. Valeu!